A linha de motores elétricos trifásicos W22 possui dois tipos de placa de identificação. Para algumas carcaças há uma placa com medidas de 52 por 74 milímetros e para outras há um tamanho maior, com medidas de 52 por 148 milímetros. Em nosso caso vamos utilizar como exemplo uma placa de identificação de um motor de carcaça 250. Toda placa de identificação possui um código, a data de fabricação e o número de série. Esses números tem o objetivo de rastreabilidade que pode ser utilizado para consultas técnicas. Observe que temos o número 3 acompanhado do símbolo TIL. Essa representação significa que estamos diante de um motor trifásico. A seguir temos a informação da carcaça do motor, que permite identificar grande parte de suas dimensões mecânicas. O número que aparece neste item, no caso 250, está relacionado à distância em milímetros da base até o centro do eixo. Observe que este número geralmente vem acompanhado de alguma letra. Em nossa placa temos as letras S barra M, que está pertinente à furação da base do motor. As letras fazem referência à distância entre furos, que pode ser curta, média ou longa. Essas dimensões podem ser encontradas na folha de dados do motor ou catálogos técnicos. Aqui podemos verificar nesta tabela que o nosso motor de carcaça 250 tem 311 milímetros de distância entre furos em S e 349 milímetros para a distância em M. Lembrando ainda que podemos ter outras carcaças com combinações diferentes, como por exemplo somente M, somente L ou ainda M barra L. Aqui está indicada a potência mecânica do motor, neste caso 75 kW, sem CVs. Atualmente a placa de identificação do W22 contém a classe que indica o índice de rendimento conforme a norma NBR 17094-1. Neste caso é IR3, também chamado de W22 Premium. Vale lembrar que a WEG tem disponível em sua linha de produtos motores com rendimentos superiores ao IR3. Temos aqui a identificação do tipo de motor. Como podemos observar, é um motor de indução com rotor em gaiola de esquilo. A seguir temos o fator de serviço, que é aplicado a potência nominal, indica sobre condições específicas, a carga permissível que pode ser utilizada continuamente ao motor. Observando que não é recomendado a especificação e projeto, tendo como base a utilização do fator de serviço, devido a sobre-elevação de temperatura. Neste item podemos observar a frequência para a qual o motor foi fabricado, geralmente frequências de 60 ou 50 Hz. Aqui são apresentadas as tensões que o motor está preparado para operar. Nesta placa, vemos que o motor poderá operar em até 3 tensões. Isso dependerá da tensão em que o motor será instalado ou do tipo da chave de partida pretendida, como por exemplo, chave de partida estrela-triângulo. Esse dado é muito importante avaliar antes de tomar qualquer ação, na compra ou instalação do motor. Temos aqui a indicação da corrente nominal de operação para a respectiva tensão de aplicação. Por exemplo, se aplicarmos 220V aos terminais do motor e esses tiverem 100% de carga, a corrente nominal será 242A, ou mesmo corre para as demais tensões. A seguir temos a rotação nominal. Sabemos que o motor de indução possui escorregamento. Em outras palavras, o eixo sempre irá girar com rotação ligeiramente menor que a rotação do campo magnético girante. Neste exemplo de um motor de 4 polos, a velocidade do eixo é 1780 RPM. Essas rotações nominais são baseadas na quantidade de polos que o motor é construído. Neste item temos a indicação do fator de potência. Isso significa que o motor elétrico é uma carga que opera com potência ativa e reativa. E o valor que é indicado neste campo está relacionado ao ângulo entre a potência aparente e a potência ativa, também chamado de cosseno Φ. Aqui temos o regime de serviço, que está relacionado ao número de partidas que o motor é submetido. S1 é regime contínuo. Porém, podem haver outros tipos de regime, como por exemplo, para cargas intermitentes, onde são chamados de S3, S4, entre outros. O motor elétrico absorve a energia elétrica da rede e a transforma em energia mecânica. Aqui temos o rendimento, que define a eficiência com que é feita essa transformação. Neste item temos a indicação do IP por N, que é o fator que determina a corrente de partida direta. Neste exemplo, a corrente de partida direta será 8.5 vezes maior que a corrente nominal. A seguir temos a especificação da classe de isolamento, ou seja, ela especifica qual é a máxima temperatura que o bobinado do motor pode suportar continuamente, sem que seja afetado sua vida útil. Lembrando que os motores industriais WEG são fornecidos com classe de isolamento F, opcionalmente podem ser fabricados com classe de isolamento H. O calor gerado pelas perdas no interior do motor é dissipado para o ar ambiente através da superfície externa da carcaça. Essa é a característica térmica em Kelvin, considerando o motor em condições nominais. Neste caso, 80K de temperatura entre a parte interna e a carcaça. Aqui temos a categoria de conjugado. Neste exemplo, categoria N, ou seja, constitui a maioria dos motores encontrados no mercado. Mas existem outras categorias que trazem perfil de conjugados diferentes. Conforme a norma NBR 17.094-1, temos qual a altitude máxima acima do nível do mar e qual a temperatura ambiente máxima que o motor poderá ser subemitido. Para temperaturas e altitudes diferentes das indicadas na placa, deve-se utilizar a tabela encontrada nos catálogos técnicos para aplicar o fator de correção que irá definir a potência útil disponível. Aqui temos o grau de proteção do motor. As letras de P estão relacionadas ao termo índice de proteção. E o W significa que o motor poderá ficar exposto a intempéries. O primeiro algarismo indica proteção contra a entrada de corpos estranhos e contato ocidental. Enquanto o segundo algarismo indica proteção contra a entrada de água. Neste item, observe que temos as correntes contemplando o fator de serviço. Ou seja, é o valor de cada corrente multiplicado pelo fator de serviço. Observe que aqui temos a massa do motor em quilograma. Temos aqui a especificação dos rolamentos dianteiro e traseiro, com sua respectiva quantidade de graxa, tempo de relubrificação em horas e também o tipo de graxa utilizada. Lembrando que existem motores com rolamentos blindados, onde o código dos rolamentos termina com as letras EZ e não é necessário a relubrificação, e sim a substituição dos mesmos quando necessário. E para finalizar, temos o esquema de ligação, que depende da tensão de rede disponível e o método de partida aplicada. Você ouviu Manutenção com Café. Oferecimento Prontomac.